A partir de janeiro, as secretarias de Estado e Municipal de Saúde de São Paulo vão trabalhar de forma totalmente integrada. As iniciativas visam melhorar diretamente a assistência prestada à população. O encontro de hoje foi a primeira reunião do Conselho das Pastas e serviu para discutir iniciativas para a nova gestão. O secretário de Estado da Saúde, Davi Uipi, o futuro secretário municipal de Saúde, Wilson Polara, o prefeito eleito João Doria, entre outras lideranças, estiveram presentes. Então nós aproveitamos para mostrar o que é o município de São Paulo, na verdade maior do que a maioria dos estados do Brasil, maior do que a maioria das cidades do mundo. Eu aproveitei para mostrar o estado e já as primeiras propostas de integração de algo que nós pretendemos fazer no dia a dia, nos integrarmos, não só o município de São Paulo com o estado e uma maior aproximação de todas as áreas regionais do estado de São Paulo, também com a gestão estadual. Dentre as medidas está o combate ao mosquito Aedes aegypti. Além disso, na área de atendimento pré-hospitalar, o SAMU municipal e o resgate estadual, o Grau, serão unificados em uma única central e atuarão de forma conjunta. Também haverá integração entre as centrais municipal e estadual de regulação de vagas, o que proporcionará maior resolutividade no encaminhamento dos pacientes para serviços especializados. Por isso que nós vamos fazer um grande censo de saúde, nós vamos identificar quais são as necessidades todas do município em todas as áreas, na área de emergência, na área de alta complexidade, na área de medicamentos, todas as necessidades e vamos adequar os recursos que nós temos. Essa integração é que não acontece.